Se não houvesse a luz dos olhos teus Pra incendiar a minha escuridão Eu não seria esse ser feliz É o que diz meu coração Falo sozinho, muitas vezes penso Amor imenso, que amor sem fim Eu não me iludo Você é tudo pra mim Você é tudo O tempo passa e a vida continua Na noite escura desse desafio Tu és o meu navio que flutua Nas águas claras desse rio É nesse espelho que eu quero vê-la Estrela guia do meu caminhar Meu céu, minha lua, minha água, meu lugar Azul do céu, azul guia Onda que rola Perola do meu mar Azul do céu, azul guia Onda que rola Perola do meu mar É nesse espelho que eu quero vê-la É nesse espelho que eu quero vê-la O tempo passa e a vida continua Na noite escura desse desafio Tu és o meu navio que flutua Nas águas claras desse rio É nesse espelho que eu quero vê-la Estrela guia do meu caminhar Meu céu, minha lua, minha água, meu lugar Azul do céu, azul guia Onda que rola Perola do meu mar Azul do céu, azul guia Onda que rola Perola do meu mar Se não houvesse a luz dos olhos teus Se não houvesse a luz do céu Estrela guia O tempo passa e ainda Então eu soubesse a luz do céu Obrigado.